Perguntei ao vento Onde vai encontrar Mago sopra o encanto Mal da vela em cruz Foi nas ondas do mar De longo e inteiro Terras a perdição Barco império mil almas O pau de canela em mar de farão Pata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte vem até na mão E no peito guardou Cheiro da moto eterna Laranja lua anda sempre em flor Perguntei ao vento Onde vai encontrar Mago sopra o encanto Mal da vela em cruz Foi nas ondas do mar De longo e inteiro Terras a perdição Barco império mil almas Por pão de canela em mar de farão Mata de negreiro Tira e foge à morte Que a sorte é de cair A terra não E no peito guardou Cheiro da moto eterna Laranja lua anda sempre em flor E no peito guardou Que a sorte é de cair Onde vai encontrar Mas não é mais E no peito guardou Que a certeza é que Mar ההversion E no peito guardou E e no peito guardou E no peito guardou